É amigo, siga em frente, Jesus é contigo, eu creio que Deus te abençoe, que você seja sempre esse homem do bem, essa pessoa incrível que você é, que Deus continue sempre iluminando os teus caminhos, né, que todos os olhos invejosos caia por terra, que os anjos do Senhor acampem ao redor, onde você pisar as plantas dos teus pés, que os anjos cubram você com o manto sagrado de Jesus, viu? Muito abençoado seja você e sua família, e nós todos que te amamos também, tá bom, Diego? Um abraço, meu querido, você mora no nosso coração, o Mairi inteiro te ama, eu creio assim. Quando você não tá na rádio, o pessoal sente muito sua falta, não que desprezando os outros locutores e locutoras, mas você faz presença nas nossas vidas, né, ao encontrar nas ruas, ao encontrar, onde a gente encontra, alegria brilha no seu rosto, então é isso, o carisma que você tem com a gente, é muito grande, e é por isso que nós, a cada dia, desejamos essa pessoa maravilhosa que você é. Esse homem guerreiro, né, vencedor aí, no nome de Jesus, sempre, esse homem corajoso, que não deixa nada abater a sua coragem, a sua fé, tá bom, meu querido? Um abraço no teu coração, beijo da tua amiga Maria Isabel, populabel!